E aí, só passou de... Tá indo! Passou uma cama. Chega, fez um barulho em track. Pronto, passou tudo. Passou tudo! Passou! Passou, meu Deus! Passou, hein? Ah, que larga! Pega a tesoura, cara. Esqueceu de pegar a tesoura. Pega a tesoura! Quem é? Comprado. Ai, que agonia, velho. Ai, tô dando agonia, sério, velho. Diz que eu ia feiar com força. Aí, me queda, é porque nós temos que furar assim, ó. Ai, que agonia. Nossa, vai ficar lindo. Você já vai ficar no formato da parapléstica. Deixa eu pegar aqui. Não acredito. Já tá aqui, rola preta. Eita, e se nós não conseguimos feiar esse pinço e furar à toa? Deixa esse pinço sair de canudo. Fica quieta. Que caralho. Eu acho que na hora de tirar o coisa vai sair sangue. Eita.